Eu tava partindo as coisas aqui pra fazer comida, porque né, ali foi só uma entrada e tem gente aqui em casa ainda. É babaca. Feliz Páscoa! Como vocês estavam em Cajazeiras, Cacau Show pra mamãe, né? E aqui uma cesta de chocolate pra criança. Não, aqui é da Eva. Aqui, ó, tem 10 barras de chocolate. Tirar a mão só quando puder. Tá só acumulando. Tá acumulando a... Aí quando eu for liberando, amanhã eu libero só quem tiver comportado. Eu? Não, eu passei tudo e qual é a louca? Tá gritando, amanhã não pega jamais. Menina, um ovo dourado. Tá vendo? Como ela tá melhorando as coisas pra ela. Tá arrasando, viu? Pra mim, né? Ela já lhe deu o seu aí, ó. Mas tu é marido dele. Que marido, amiga? É isso. Mas divide o bichinho, a cara dele, ó. Tá vendo? Ele merece um pedaço. Ela não reconhece tudo que eu faço por ela. É. Não, é um pedaço. É. Eita, eita. Ela de cacau chumou. Reconhece. Reconhece o que eu faço por tu? Tu não reconhece. Tu não faz nada. Pra falar merda. Não sei se vocês notaram. Não existe mais televisão. Ela não servia mesmo. Nada. Tirei a televisão daqui. A televisão... O quarto das crianças não tem televisão. E aquela ali tem, mas a gente não usa. Vai usar quando tiver um filme interessante pra assistir. Ou quando a gente... Mandei. Mas essa aqui não. Essa aqui deixa. Porque às vezes a gente quer ver alguma coisa. Aí sai um clipe. Pra luz do quarto. Não gostar de aceder a luz do quarto. Porque todo mundo aqui aprende que televisão suga. Televisão... Não, você gostava. Você aprendeu a não gostar. Não gostava. Essa não tá funcionando. Não tá? Não. Pronto, perfeito. Aqui em casa é proibido televisão. Vamos lá pra ver quem é. E aí? E vocês querem andar de sessão? Deixa o povo entrar. Só que é me na hora de comer, né? Só que é me na hora de arrumar a casa do robô. E aí? Boa noite. E aí? Tudo bom? Não tirou nem os creme do cabelo. Não, sabe o que foi que fez? E esse cabelo aí que fez foi ela, viu? Tudo que ela faz é mal feito. Quem foi que fez? Sabe quem fez? Olha aqui, ó. Nos status WhatsApp. Deixa eu ver. Nos status WhatsApp. Eita, mano. Eita, mano. Eita, mano. Que status WhatsApp? Os cachinhos que mamãe fez. Viu? Mãe? Ela te removeu? Até o vídeo não mostrou nada. Pra mim não tem nada no WhatsApp. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso aí que tu vai fazer? Já esqueceu de tirar o negocinho. Aí ela disse que se botar um foguinho aí vai... Coisa assim. No alarme. É assim, mulher. Ué? Quero ver. Como ela sabe dessas coisas, hein? É que ela ia continuar pegando na roda pra pagar. Não, eu já não vi o povo fazendo isso. Vamos ver se funciona isso mesmo. Só um vez fizeram. Ela viu o caminho todo e falando isso. Cara, que choço. Impressão. Ah, não queime a blusa, não. Você não sabe de nada. É só pegar o... Calma, mamãe. Cadê isso? Funcionar. Espera que tá queimando meus dedos. É o melhor do fogo. Do fogão. Não, vai queimar minha blusa. Negociar ainda. E aí? Cadê? Não, minha mulher. Vai queimar tudo aí. Ela tirou. Tirou. Tá vendo, mamãe? Achou uma mulher completa. Que roube tudo. Matos, que a talarica tá apaixonada. Quem? Mostra o lomotif, que eu sei que ela fez brato. Mostra o lomotif. Vai mostrar, não? Vai mostrar, não, mulher. Paga de super água na internet. Não, paga de bambambam. Paga de mulher que não é de vários maços. Ela mostrou até o resultado. Do silicone, foi. Mas antes disse que ele não ia nem ver. Cadê? Mostrou, não, né? Ah, não, amor. Olha a letra. Olha, macho. Tem outro. Tem outro. Tem outro. Tem outro. Tem outro. Mas não é tu que a bambambam, a tomp. Mas eu sou. Você não sabe iludir, não é? Não, não, não. Daqui a pouco, do sábado, no fim, ela fica chorando pelo macho, né? Não, mulher, pra mim, Rafa, o mais. Chega. Chega. Ele tava perguntando. Pode tocar, mamãe. Pode ir, né? É, quando liga a câmera. Hã? Foi inaugurada ainda. Aí tu vai inaugurar com quem? Como se ele não tivesse do primeiro da fila pra inaugurar com quem? Ele tá só esperando tirar os pontos. Eu sei. Que eu te conheço. E amanhã que eu tirei esses pontos, viu? É forte, a mulher, pra mim. Mudou? Deu bem, minha filha. Pois eu não tirei nem os pontos. Fui com a cinta mesmo. Fraca, retirar pontos. Vai pegar no peito. Ixi, ele tá vendo isso, já vai azuclinar, meu Deus. Olha aqui em casa, ó. Entrou, ficou sem celular. Pode comprar o remédio. Pode dar, amor. Vai ser remédio, rapaz, upa. Pois é. Acho que não é o hospital de Ítalo. Isso. Aí eu vou cozinhando, que eu fico igual uma empregada deles aqui. Ninguém conversa nem comigo, todo mundo no celular. Aí na hora de comer, que eu ligar a câmera, todo mundo quer simpatizar. Não, amor, eu quero não também, não. Tá bebida, cadê? Oxe. Oxe, aqui é um bar, é? Mais bem segunda-feira. Mamou um celular. Onde que é? Vamos ver. Tá lá na casa, né? É. Mas vem. Tá lá no quarto. O meu tá de tabuco, por quê? Não, amor, eu quero ensinar pra casa. Pode ir? Tchau. Olha, a leveza. E bora, né? A leveza e o seu carrego de sangue. É, meu amor. E tu? Eu liberei o cartão pra comprar um remédio, porque eu não vou liberar o celular dele pra fazer pizza. Aproveita, já leva o lixo ali embaixo. Segunda-feira, né? Segunda-feira o quê? Hoje é segunda-feira, né? É. Ah, porque tu só... Ah, vou comprar um remédio. Entendi. Já sei. Tandem, bota o fé que ele só fica com tu, é? Oi? Nada, não. Começar a temperar, minha gente, aqui agora, ó. O frango. Esse frango vai ter que dar. E quem chegou de visita, comi ovo, né? Com arroz, visita. Tem uma nação que passou, amor. Porque eu sei que eles têm meiau e dá pra poder ter comido lá no coisinho ali, né? Meu amor, vai ter esse negócio. Amor, tá bom. No quiosquinho. Tá bom. Né? Tá bom. Tá bom. Juntar o meiau. É porque tu quer comer tudinho, né? Meu amor. Vou botar um alhinho aqui. Tá bom, tá bom. Já ligou a boca. Vou botar um alhinho aqui, ó. Botar um alhinho aqui. Quer querer? Vai pra casa. Ou qualquer coisa, se não tiver. Só, sempre se faça. Tá um alhinho aqui. Vou botar um alhinho no olho também, minha gente, ó. Eu sou mesmo, não. Vou já acabei. Um alhinho. Aí, vou começando a colocar tudo que tem tempero em pó aqui, eu vou colocar. Ó, vou colocar a sazão de frango. Ítalo, porque teu frango nunca dá errado. Porque eu vou botando um sazão de cada sabor. Boto um de legumes. Ó, eu quero fazer uma receita. Eu posso fazer uma receita? Oxi, ave maria. Aí, boto de frango, de legumes, de Nordeca. Aí, não vai mais não, receita não. Gente, ó, coloquei aqui o frango, né? Refoguei aqui a cebola, coloquei o frango, coloquei a tomate. Não vou colocar nada, só um pouquinho, viu, gente? E olham, bote muito não. Só um pouquinho. Aí, fechar a panela. Já era, daqui a pouco você abre. E aí, fechar a panela.